Olá meus queridos amigos, olá minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Relíquias que está trazendo nesse vídeo em destaque duas moedinhas de 5 centavos. 5 centavos? Está aqui, né? 5 centavos e aqui também 5 centavos, ambas do ano de 2012. O que vocês acham? 5 centavos mesmo? Vamos ver se é 5 centavos? Pega aqui na mão, naquela mão você não tem como inventar nada. A mão diz a verdade, então ó, aqui ó, aqui ó, opa, então essa aqui da direita não é 5 centavos, dá 5 centavos, mas ó, seu bordo é da moeda de 50 centavos, pessoal. Então a moedinha aqui ó, não é de 5 centavos, é a moeda de 50 centavos sem o zero, esqueceram do zero. Isso aqui foi um dos maiores erros da casa da moeda, tá? Em 2012, cunharam 40 mil moedinhas dessa aqui, 40 mil é muito pouco e foi avisado esse erro, muitas foram recolhidas, não se sabe quantas foram recolhidas, não se sabe quantas estão ainda aí em circulação. E a conclusão disso tudo é que se tornou uma das moedas mais raras da história do real, mais valiosa, mais procurada. Muita gente fala que é a moedinha misteriosa, outros chamam de sovaco de cobre aqui, ninguém vê, mas ela existe, tá aí, tem até uma outra aqui ó, 2012, tá vendo? Mostrando logo duas. Aqui ó, elas existem, pessoal, tá aí, duas moedinhas de 50 centavos sem o zero do ano de 2012. 2012, e muita gente pegou essa moeda aqui ó, ou passou ela rapidamente, ou então jogou fora. Quem passou a frente e quem jogou fora vai se arrepender quando eu mostrar os valores dessa moeda aqui. Nesse mesmo ano, em 2012, também teve uma moeda de 50 centavos, tá? Em vez de estar o escondeiro branco, saiu o tiradentes. Então, houve duas moedas, embora que essa eu não tenho, essa eu não tenho essa moeda. Então, mas só que eu vou mostrar o valor das duas moedas no catálogo. E se você está surpreso com o vídeo, está gostando, não esquece do que like, do joinha, vai lá, clica o dedinho no like. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem vídeos aí sensacionais, mais de 1.600 vídeos, várias playlists. Tem shorts, pode ir nas redes sociais, hoje também existe a possibilidade de se tornar membro do canal. Eu deixei na descrição o vídeo, com passo a passo, tudo bem explicadinho. E não deixe também de me seguir nas redes sociais e nas comunidades. E vamos lá, para vocês ver o valor dela em catálogo. Então, está aqui as duas moedinhas, essa sem o zero, com o trocado, reverso de 5 centavos, 2012, reverso trocado. Única moeda com erro reconhecido pelo Banco Central. E aqui, está vendo, se começava com o inverso de tiradentes. Então, o valor dessas moedinhas aí, 3 mil reais cada uma, certo, pessoal? Aqui, olha. Então, está aí as duas moedinhas. Deixa eu puxar essa aqui também, para vocês verem que é moeda de verdade. Deixa eu puxar aqui, para vocês verem. Mais uma moeda verdadeira. Aqui, olha. Sem corte nos vídeos, para vocês verem que as duas moedas são autênticas, está vendo? Olha aí. Sem cortar o vídeo, está vendo? Não cortar o vídeo nem a fala. Duas moedinhas de 5 centavos, para vocês verem. Então, quem gostou, deixe lá nos comentários um elogio, deixe seu like, seu joinha. E quem não gostou também, por algum motivo, comentem, dê sua opinião. Pode deixar uma nova ideia para um novo tipo de vídeo, um novo vídeo. Aqui é democracia geral, pessoal. Fiquem à vontade. Quem chegou comigo até agora, nesse vídeo, um forte abraço. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Deixa eu puxar mais aqui, moedinha de 5 centavos. Quer dizer, uma 5 centavos, outra 50 centavos, sem o zero de 2012. Música Música Obrigado.